E aí, meus amores! Olha eu aqui novamente. Galerinha, hoje nós vamos aprender a fazer um brigadeiro recheado com óleo, gente, e coberto com granulado de chocolate ou chocolate crocante. Gente, vocês não têm noção do quanto isso é maravilhoso. A combinação dele simplesmente ficou perfeita. Eu só recomendo, façam e me marquem aqui nos comentários o que vocês acharam. É muito bom, gente! Muito lindo, muito apresentável. Imagina numa festa, gente, dá pra fazer até lembrancinhas pra vender também. Dá uma ótima opção, um doce, ao meu ver, gente, é um doce fino, muito lindo, né? Então, meus amores, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Comente aqui embaixo, gente, o que você achou. Sugestão de receitas que eu aceito, tá, galera? Pra mim é muito bem-vindo. Gente, se não for inscrito, tá perdendo. Vem fazer parte da nossa família. Se inscreva e ao lado tem o sininho de notificação. É só clicar pra não tá perdendo nenhum videozinho novo, gente. Vídeos novos todos, terças e quintas-feiras, tá bom, galera? Então, deus enrolação e roda a vinheta! Ó, então vamos começar colocando uma caixinha de creme de leite. Uma regrinha básica, tá, gente? Pra ficar bem fácil. Agora a gente vai colocar três colheres de chocolate 50% cacau. Se você tiver em casa, tá, gente? Se não tiver, ele tem só na escala. Pode ser também. Ah, tem só 100%, pode ser. O da sua preferência, tá? E aqui nós vamos mexer até ele ficar bem homogêneo, tá? E daí ele fica mais fácil de tirar todas as bolinhas. Prontinho, pessoal. Já misturei, ó. E aqui, gente, ó. Eu acho que vocês conseguem ver, né? Ó, nas bolinhas, pra deixar bem misturadinho, ó, eu aperto. Pra deixar a nossa massinha bem lisinha, tá? E agora, misturadinho, a gente vai acrescentar. Vou tá acrescentando o meu leite condensado. E agora eu vou misturar. Agora eu vou ligar o fogo. E aqui é só mexer, tá, gente? Eu começo no fogo alto e depois eu baixo o fogo, tá, gente? Pra ele não grudar embaixo. E aqui a gente mexe continuamente, tá, pessoal? Pra não ter risco de grudar nossa massa e não ficar pedacinhos. Ó, aqui a gente já tá na nossa primeira etapa. Ele começou a engrossar. Ó, pessoal, nosso brigadeiro quase pronto. Eu vou botar meia colherinha de margarina e vou misturar. Por que, mi, no final e pra quê? É somente pra dar brilho, tá, gente? Dá todo um toque no nosso brigadeiro. Olha, como ele já vai mudando o brilho dele. Ó, pessoal, nosso brigadeiro já tá no ponto, ó. Como que eu percebo, mi, que tá no ponto, ó? Eu puxo, ele demora a voltar, gente, ó. Já tava soltando tudo da panela, lógico, né? E o ponto Moisés, gente, ó. O que que é o ponto Moisés? Eu jogo e ele fica separado ali em cima, gente, ó. Ó. Ele fica separado da massa que eu jogo, ó. Agora eu vou desligar. Ó. Agora eu vou passar pra travessa. Ó, eu vou espalhar bem aqui, ó. E vou tá colocando um plástico aqui em cima, gente. Por quê? Porque eu não quero que esse meu brigadeiro, ele resseque. E outra, porque eu vou pôr na geladeira que eu quero que ele esfrie rápido. Tá bom? Já volto aqui. Prontinho, pessoal, ó. Ficou, em média, uns 40 minutinhos na geladeira, tá? Botei um pouquinho no freezer também pra acelerar o processo. Agora nós vamos fazer o quê? Ó, aqui já tá separadinho o meu óleo. Ele é mini óleo, tá, gente? Olha o tamanho disso. Coisa mais fofa. Se você querer, você pode tá fazendo com a bolacha grande também, que não tem problema, tá? Então, vamos lá. Eu vou untar a minha mão. Untar a minha colher também, tá, gente? E vou começar, ó. Ó, peguei uma quantidade aqui, gente, ó. Olha que massa mais linda. E agora eu vou bolear ela assim, gente, ó. E vou... Só um pouquinho, tá, filha? Mamãe já dá pra ela. Ó. Aqui eu vou tá colocando a nossa bolachinha ao meio. E vamos modelar ela, gente. Nosso brigadeiro. Ó. Se você querer, você pode tá fazendo bolinha. Ou você pode tá achatando ela também, tá, gente? Ó. Ó. Como a bolacha tá. E você pode tá fazendo assim, tá? Eu vou fazer assim. Mas se você querer, você pode tá fazendo redondinha também. Ó. Vou fazer o restante. E já volto aqui com vocês. Ó, galera. Olha que fofos. Gente, agora eu vou tá colocando um pouquinho no congelador pra ele dar uma leve endurecida. E logo já vem pra gente apanhar ele no chocolate, tá? Ó, pessoal. Uns eu vou tá passando no granulado de chocolate. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tá? Ó. Botei ele aqui, ó. Viro de um lado e do outro. Depois, nas laterais. Ó. Agora eu venho e dou uma... Leve apertadinha pra ele modelar e ficar bem lindo. Olha, gente. Coisa mais fofa. Vou fazer mais um. Aqui, juntamente com vocês. Um lado, depois o outro, os laterais. Eu já venho dando uma leve apertadinha pra pegar bem. Opa! Olha que lindo, gente. Agora eu vou mostrar outra forma pra vocês. Ó. E aqui eu já derreti o nosso chocolate, ó. Naquele mesmo esquema e sempre, tá, gente? No micro-ondas de 30 em 30 segundos. Se você preferir, pode fazer no banho-maria. E eu vou tá botando um pouquinho, gente, desse flocos de arroz aqui, ó. Pra ficar com esse aspecto de crocante por fora. Fica muito fofo. Deixa eu botar aqui, ó. A quantidade. Deixa eu colocar aqui mesmo, tá, gente? Vai botando e vai mexendo. Ó. Vai ficar bem crocante, bem gostoso, bem lindo. Olha. Ó. E agora nós vamos banhar o nosso brigadeiro recheado com óleo ali. Pega um brigadeiro. Ele tá bem mais firmezinho, tá, gente? Porque ele tá no congelador. Aqui eu vou banhar ele, ó. Bem simples. E eu venho com o meu garfo. Esse aqui é de churrasco, tá, gente? Se você tiver em casa, pode estar utilizando ele. Se não, pode ser um garfo normal mesmo. Ó. E daqui eu vou botar, apoiar ele ali. Ó. Ó. Vou fazer mais um aqui com vocês. Eu já deixo meu garfo embaixo, ó. Depois eu venho com a colher. E banho ele bem facinho, tá, gente? Não tem segredo nenhum. Muito simples de fazer. Ó. Eu venho, dou umas batidinhas pra tirar o excesso. E venho passando ele pra cá. Com o auxílio do dedo, eu boto ele lá. E meus amores, olha só que coisa mais linda. Coisa mais fofa que ficou. Gente, vocês não têm noção disso aqui. Fica uma delícia. No momento que você morde a combinação da bolacha com chocolate e o brigadeiro. É perfeito. E gente, só lembrando que a receita está na descrição do vídeo, tá? Então, pessoal, esse era o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, é difícil não gostar, né? Garanto a vocês. É bem raro quem não goste. Olha que coisa mais linda. E vocês me desculpem, mas eu vou comer. Então, já vou deixando aqui meu grande beijo e o tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.